Salve, salve galerinha, bem-vindos ao canal do Xerati, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos fazer um react inusitado aqui, mas primeiro eu vou deixar o recadinho do Kostv, link na descrição, react desbloqueados são postados lá, beleza? Se não tiver aqui no YouTube tá lá, então o link tá aí na descrição e o código se você quiser se inscrever no meu canal lá também tá aí. E é isso galera, vamos fazer um react hoje, não sei se vocês estão preparados para isso. Bom, eu não sei se algum de vocês conhece, alguém já ouviu, com certeza a galera já ouviu falar do Massacration, né? O Massacration é a banda derivada aí do nosso... Bom, pelo menos da minha época, né? Quem tem a minha idade aí, tá na faixa dos 33, 34 anos, lembra muito bem do Hermes e Renato. Vivemos o Hermes e Renato na televisão brasileira, na MTV, a famosa e extinta MTV brasileira, né? Que era sensacional. E o Massacration foi uma banda criada dentro do programa para ser uma sátira, né? E tornou-se o que se tornou aí hoje em dia. E tem uma banda do outro lado do mundo, que eu não sei exatamente de onde eles são, mas... Que fazem um som bem parecido. Eu já conheço alguns sons antigos, mas saiu um som novo que eu não vi ainda. E eu vou dar... Desculpa aí galera, essa minha rinite que tá tacadaça. E vamos dar uma olhada nesse novo som do The Black Satans, The Eternal Bliss of Satanic Rights. E é isso aí. Só pelo começo do clipe que eu coloco na tela, já vi que... Esse é o vocalista, já vi que cara já tá zoando as propagandas do programa. Vamos ver como é que é. E aí, eu sou Pasi Heino. Vietan aktiivista elämää e työssäni usein Dyssin byijia ympäri Suomen. Valitettavasti intiimihygieniasta ei aina ehdi huolettia riittävästi, e se saattaa johtaa kiusalliseen kivesten putinaan. Onneksi ongelma on ratkaisu. Testikon lääkevoide on nopea apu putinaan, e se puuduttaa kivekset lähes tunnottomiksi. Testikon apteekista. 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 Oh, não é? 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 Mano, eu acho que era tão bom! Eu não sei se você quer ver a batalha! O que tu quer dizer? Fã da chão... E aí A cara daquele maluco ali... Segundo da esquerda pra direita O que é isso? 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 O que é isso?